Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ela é golazinha aí, vocês ganharam o sargadinho lá e ela já foi logo no potão grandão. Então um beijo pra você sabino sabida e pra essa menininha que fica com você no vídeo. Bonitinha ela, né? É. Também aqui a Semira Mis Braga. Ela mostrou uns presentes. Aí eu vi os vídeos dela dos presentes. Coisou. E ela falou assim, ah, mostra os presentes. Eu não ganhei nada no Natal. Eu não quero, vou mostrar aqui. Não sou uma coisinha, uma coisinha. Ah, coisinha. Tudo bem. Ou coisinha, ou coisinha que faz parte do canal e tá coisado. Toque mágico cestas. Toque mágico, eu comentei no seu último vídeo lá que você fez do Nagô do Natal. Sabe por que você é ursinho de pelúcia? Põe o macaquinho de pelúcia lá pra homenagear a nós em algum vídeo. Põe lá que não é coisa. É, ninguém me ama. Obrigado, viu, Toque mágico. É isso aí, tá no jogo. Welcome to Kratai Kitchen. É uma amiga nossa. Eu não sei que lugar que é aquele. Ela fala tudo enrolado, mas ela faz umas comidas. Só que o ruim é que ela gosta de mão de pimenta, né? Tá. Ela, será que ela vai ver o vídeo? Vamos falar de novo aqui o nome dela. Cadê? Perdi. 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 Welcome to Kratai Kitchen. É o nome dela. Outro dia apareceu um cara lá. Eu não falei. Eu não sei. Como que eu não sei o que eles falam? Que ela não fala inglês direito? Ela comenta nos meus vídeos e ela comenta em inglês. Mas lá no vídeo dela, ela fala do jeito dela lá. Eu não sei quem que é. Se é o marido dela. Se é algum tico-tico no fubá. Não é? Vamos saber. Júte, mesturado. Lu, um beijo pra você. Obrigado, viu, Lu. Participar no aí que coisar com o seu vídeo. Aí, parecemos eu e você coisinha. Viu, coisinha? Ah, o Malino apareceu também. Ela pôs uma... O Malino ficou brabo, viu? Que você coisou com o chapeuzinho de Natal na cabeça dele. Mas tudo bem. Depois ele coisou. Fábio Cearamor. Obrigado, viu, Fabião? O Fabio agora pôs uma fotinha de Natal aí no canal dele. O Fabião tá sempre junto aí no nosso vídeo. É nóis, Fábio Cearamor. Que, meu querido... Cadê? Onde eu parei? A Fravia Furacão. Ela chegou nos mil inscritos. A Fravia, é. A Fravia. Ô, Fravia. Eu escrevo Fravia aí nos comentários que eu gosto de chamar você de Fravia. Que eu não sei falar Flávia, tá? De vez em quando escapa um Flávia, mas eu não consigo falar Flávia, é só Fravia. Ok? E ela participou no negócio da diva depressão, né? Eu não sei o que é isso, mas ela gostou, então tá legal. Pequenininho vovozinho. Esse canal é novo ainda. Eu visitei ele lá e vi só um vídeo pequenininho, porque eu acho que ele faz live. Gente que faz live, faz uns vídeos curtindo de vez em quando pra não poder coisar. Porque live é complicado. A live você só vê a visualização na hora. Porque depois, já é difícil a pessoa ver. Live de cinco horas, quem que vai ver? É uma live de meia hora, não é ainda ver. Mas essas outras mais coisadas. E pra vocês que foram no meu vídeo lá do Natal que eu fiz lá com a família. Obrigado, viu, pelos comentários. Quem que eu parei? Renata na Turquia. A Renata tem uns vídeos da hora. Ela fez um vídeo de negócio do casamento tradicional da Turquia. Da hora, Renata. Gostei, eu achei que era diferente. Não tem uns negócios de quebrar prato, de coisa. Não é, né? Ah, não é? Então tudo bem. Lene Almeida. A Lene também põe umas mensagens legais lá no canal dela. Obrigado, Lene. Você sempre coisa aqui com o nosso canal. Outro dia a Lene fez um negócio em outro lugar. Será que a Lene foi pro Chile? É um negócio do Chile aí. Acho que foi no canal da Lene. Ah, Lene. Tá chilena, Lene. Chilena. Google Craft Gamers. Esse tá sendo na fita. Esse tá sendo na área. Tem um joguinho lá da briguinha. Um monte desse lado, um monte desse lado. Um vem aqui e bate lá. O outro vem aqui e bate lá. Aí vem um de lá com um especial e mata todo mundo aqui. Eu não entendo aquele joguinho. Mas é legal os gráficos. Eu gostei. Eu gostei daquele coisa. Aero Motor Car. Nosso amigo mineiro de Belo Horizonte. Obrigado, Ju, pela sua presença, pelo comentário que você fez. Desejando um Feliz Natal pra nós. Feliz negócio novo do Ano Novo da Família. Muito obrigado, viu? Aero Motor Car. Mery Cordeiro. Cadê a malancadinha? Isso aí. Mery Cordeiro. Obrigado pela sua presença. A Mery gosta de comentar que é uma beleza. Obrigado, viu, Mery, pelos seus comentários no nosso canal. Vocês viram as filhas da Mery? Que bonita. Nossa, aquela grandona de vermelho que tava no dia do Natal lá. É modelo, sua filha, Mery? É modelo? É, sua filha. Acho que é modelo, sua filha. Você não sabe, hein, que sua filha é modelo. Obrigado, viu, Mery, pela presença. Canal Clique do JR. Foi retrospectiva, galera. Não pode falar, galera. Eu tinha que falar assim. Como é? Esse negócio aí no canal. Em 2019 eu vou fazer. Retrospectiva do canal. Fabricando o Sonho Cris e Fabrício. A Fabricando o Sonho ficou um tempo sem fazer vídeo, sem coisar. Agora ela voltou com tudo. Fez o vídeo aí na pracinha. Mostrou o presépio, mostrou os negócios. Obrigado, viu, Cris, por você comentar nos vídeos nossos aí também. Alphaleninha. Alphaleninha faz comida que, Deus me livre. Só de olhar já a coisa com a boca da gente. Esses dias ela mostrou uma árvore caída. Mostrou o negócio da cigarra. Ela mostrou um monte de coisa. Mostrou lá as flores que tem fora do sítio dela. É muito legal lá onde a Alphaleninha mora. Obrigado, viu, Leninha, pela sua presença aqui. Um abraço fraterno pra você. Tá, meus amores? Ela agora fala assim. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu não sei imitar a Alphaleninha, não mande, eu vou imitar ela. Veja o mundo, meu querido. Tudo bem, veja o mundo. Obrigado também por você vir aqui no nosso canal. Verlani Menezes. Acho que é uma das inscritas mais bonitas que tem nesse canal, porque a outra, assim... Gente, quando eu falo bonita, é que a mulher tá próxima do Linda, tá? Então é diferente, é coisado. A Verlani Menezes e a Carla Francine. Mantovani, Mantovani. É as duas, mais coisado. Seis é bonita também, mas elas é... Tá no superior assim, tá coisado, tá? Ninguém me ama isso. Quem é isso daqui? É Lécio e Edna e Enedina Maranata. Lécio... Eu escrevi errado aqui, eu não sei como é que é. Mas eu vou ver na hora, vai passar aqui embaixo a escrita, tá? Passa aí a escrita, o nome certo. Tá, porque eu escrevi coisado aqui. Lécio... Não sei se é Edna ou Ened Maranata. É Lécio ou Lécio Maranata. É nóis, você tá ligado? Quem quer ser? Então, tudo bem. Talvez chegou até aqui no vídeo, né? Você vai ficar no final do vídeo, porque o seu nome não passou ainda. Quem já falou o nome, vai embora. Mas quem não falou, vai ficar até no final esperando, ok? Então vamos lá. Grobo Periférico. E aí, galera? O Negrão que fala... E aí? Ô, negócio... Ô, não pode falar, galera. Ô, Grobo. Obrigado, viu? Pela presença. Ele fala também os negócios legais. Ele falou outro dia do negócio de pet, rapaz. Fazendo propaganda no vídeo dele. E eu não tenho coisa pra falar no meu vídeo. Alguém tem alguma coisa pra falar aí? Algum bar, alguma coisa? É, ele falou do Hotel Pet. Ele mostrou um ursinho que você deixa seu cachorro lá. Eles lavam seu cachorro. Eles secam, né? Eles põem no varal pra secar e coisa. Grobo, obrigado pela presença. Jack Leone. Ô, o Jack Leone tem videogame. Cês viu? É, tem lá um joguinho que é ele que coisa. Tipo o Mario, que pula nos negocinhos, pega as moedinhas. O Jack Leone é famoso, hein, gente? É cara de ator antigo de cinema. O Jack Leone. Sharestar, minha irmã, ela não tem canal. Ela só vem aqui ver, então não vamos ficar aí. Me churando muito. Rick Brandão. O Rick falou, não fez o vídeo aí do negócio das promessas. Eu já falei pra vocês no vídeo, hein? O negócio de promessas, cês já começam a fazer agora. Pra quando chegar em 2019, cês já tá fazendo. Se cê deixar pra prometer no primeiro dia do ano, cê não vai fazer. Aí vai por mim, que isso daí é cientificamente provado pelos... Coiso gore de coisa. Então cês sabem disso daí. Rick e as aranhas. Tá tranquilo? O Rick diz que vai começar a criar aranha. Vai fazer uma asaranhinha aí. Cuidado pra não picar o cês, você vai virar um homem-aranha, hein, Rick? Fica sossegado, hein? E olha, tá empenhando a hashtag grito do Rick, hein? Ah, e uma aranha. Cuidado, Rick, velho. Tina Poeta, com suas obras de arte novas agora, esses negócio... Como é que fala? É... Ai, meu Deus. É, negócio... Esse negócio aí. Comenta aí, gente. Eu não esqueci. Eu vou escrever aqui também. Abstrato. Não precisa escrever mais, não precisa comentar, que eu já lembrei. Abstrato. É, ficou legal. Eu vi as do Instagram, hein, Tina. Ficou da hora. Ficou da hora. Explodindo a vaca. Explodindo a vaca, meus queridos. Alexandre Wagner. Eles estão de férias já. A gente não ia fazer mais vídeos, está coisado. Mas se eles verem esse vídeo, pelo menos até a hora que falar o nome deles, eles vão ficar. Que eu tenho certeza. Porque tem gente que vai falar aqui ainda. Aqui, ó, galera. Como é que está o papel, ó. Ó. Isso aí, explodindo a vaca. É nóis, filhote. Ah, cadê eu? Explodindo a vaca. Eu tenho uma vaquinha em casa lá do negócio. Eu vou fazer um vídeo no Instagram. Eu vou colocar lá no story para você ver a vaquinha, tá? E tem um toalha de mesa lá da cozinha, da onde eu trabalho também. É coisa do... É a vaquinha. Eu vou tirar uma foto e vou pôr no Instagram. Silene Tube. Um beijo para você, minha linda, maravilhosa. Obrigado pela sua presença também nos nossos coisas. Você está falando. Fia, você tem que fazer vídeo. Vai ficar deixando seu primo pegar as coisas e subir na... Eu disse ele subir no pé de manga e cair com a câmera e quebrar seu celular. Aí você não vai fazer mais vídeo para nós. É direito, hein? Deixa seu primo ficar forgando, não, hein? Um beijo. Um abraço para seu primo também. É o seu nome dele. Aquele carequinha, o Magrelinho. Ele mesmo. Mostrou seu carro, mostrou sua casa, mostrou as galinhas, mostrou tudo. É ele. Dá um abraço nele para mim. François Almeida, cantor, hein? E faz música também. François Almeida. Você não conhece o canal do François Almeida? Digita aí. François Almeida. E vai lá que você vai conhecer o François Almeida, cantor. François, é nóis, filhote! Animes You're Ever. Ela é lá do... Eu sei se é do Mato Grosso, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Ela é dessas bandas aí. É... Ela é meio sumida. Eu não sei, gente. O canal, as coisas do Sininho, tudo clicado. Eu descrito e clico de novo, desescrevo e inscrevo para ver se volta, mas tem coisa que não aparece. Não adianta. Agora eu deixo as notificações. Tudo que você expõe já aparece do lado, assim, do computador. Eu já vou clicando, já vou assistindo. Vamos ver se vai dar para ver todo mundo. Thelma Ikechima! Thelma Ikechima, meu amor. Não é mais a Miss Bolinha Oriental, a Thelma Ikechima, tá? Ela é a nossa musa oriental. Porque ela não é gordinha. Ela falou que ela era gordinha, mas ela não é gordinha, a Thelma Ikechima. Ela mostrou os pés outro dia aí na live. Ela comeu na live. Thelma Ikechima, tudo bem. Mas a sua irmã tá coisadinha, hein? Tá fazendo, mostrou os presentes. Eu só vou falar da sua irmã. É, a sua irmã tá aqui também, tá? Então, Thelma, que eu chamo um beijo para você. Feliz ano novo para a sua menininha, a Laura, para o Davi. E eu vou parar por aqui, que eu não vou lembrar. Eu não marquei aqui, então, depois você comenta aí, tá bom? Vai lembrar. Observador, fala, Beissola. O Beissola mesmo vai ficar só até agora. Porque falar dele vai embora, né, Beissola? Beissola, tamo junto, meu querido. Prazer foi conhecê-lo durante esse ano de 2018. E que em 2019 nós estejamos juntos. As suas lives, ultimamente, não bate com as minhas. As minhas não bate com as suas. Mas uma hora nós vai se trompar por aí e vai ficar tudo certo. Predador00700. Eu queria saber quem que é esse predador. Comenta nos meus vídeos, visita. Eu fui lá no canal dele. Não tem vídeo. Ele tem só os que ele gostou. E os meus tá lá. Ai, gostou, gostei nos meus vídeos. Obrigado pelos likes, galera. Não é hora do like ainda, hein? Quem não é inscrito e se inscrever. Espera um pouquinho, tá? Paula Pirata. Não, Paula Taira. Vamos falar certo pra vocês saberem o nome do canal. Paula Taira. Obrigado, Paula Taira, pela presença aqui no nosso canal. Volto sempre, minha querida. Eu gostei do presente de seus lá, hein? Mas é muito presente. Eu acho que ela mostrou só um pouco. Ela deve ter ganhado muito mais. Foi meia hora de vídeo só mostrando presente. Ô, Paula, o Pirata. O que ele tá pegando? Eu não ganhei nada esse ano. Bom, eu ganhei, mas eu mesmo que me dei, assim não vale, né? Canal Galista. Tu jóia. Obrigado pela presença. Bui, youtuber. Ô, Buiu. Pra quê que você põe BuiuTuber 30, BuiuTuber 30? Põe só BuiuTuber. Não precisa desse 30 aí. Ah, não sei o que tem igual. Deixa só BuiuTuber. Fica mais fácil da pessoa lembrar e tal. Embora não precisa digitar tudo, né? BuiuTuber já acha. Mas vocês põem esses nomão grandão desse canal. Põe uma coisa fácil. Querendo ver? Ó, Dr. Gora. É facinho de lembrar. Vocês põem esse... Tem nome aí que você digita e não acha. Você tem que pôr o nome do coisa e escrever canal na frente pra aparecer, que senão não aparece. Mas tudo bem. Tamo junto, negrão. É nóis. Maria Celeste Dias. Maria Celeste Dias, gostei dos seus novos vlogs. Parece que você ficou um pouco mais bonita quando você aparece nos vlogs. Pá, mostrando um pouco mais o seu rosto lindo e maravilhoso. Parabéns. Eu tô apaixonado pela Maria Celeste Dias. Mineira, de Belo Horizonte. Ela falou que a pampulha lá é meia fedorentinha, mas não tem problema. No vídeo não tem cheiro ainda. Então ela tá sossegada, viu, Maria? Fica sossegada, fiota. Barbixa Vlog Brasil. Barbixa tinha... Não é que ele tinha sumido. Não tava aparecendo pra mim. Aí ele vendo meu vídeo comentou. Eu fui lá e coisei com o sininho de novo. Agora toma um coisado, Barbixa. Eu vou ver seus vídeos. Fica sossegado. Eu já marquei lá. É que é muita coisa pra nós ver aqui. Depois o pessoal... É, vai, no meu vídeo você sumiu. Não é que sumiu, gente. É embaçado. Não é inscrito em mais... Não é inscrito em mais canal do que gente que é inscrito no nosso. Aí tá complicado. Pé, todo mundo. Mas tudo bem. Under 10. Meu querido, dá um beijo. Vou mandar um beijo pras suas duas meninas. Que eu não lembro o nome. Os nomes é meio igual. Mas tudo bem, vai. Você sabe quem que é. Bom, é só essas que você tem. As duas geminhas bonitas, lindinhas. Que puxaram a mamãe. Graças a Deus. Que se puxasse, papai. Tá, coisado. Mas tudo bem. Um beijo pra sua esposa. Um beijo pras suas duas filhas. Feliz ano novo. Que Deus abençoe o seu trabalho e a sua trajetória no ano 2019. E que você continua a vida nos nossos vídeos. Não é, vai nos seus, cara. DidiBluax. DidiBluax. Eu vou falar DidiBluax. Eu não vou falar DidiBluix, não, tá? O cara da bicicleta. Você falou da bicicleta da minha mãe? Aquela bicicleta é embaçada. Pensa na bicicleta assassina. Ela só quer ir pro lugar que ela vai. Não adianta. E quebrou o último dia. Eu fui buscar gelo. Não deu pra fazer um vídeo que tava chovendo. Mas eu fiz um vídeo do carvão. Vocês viram que é um sufoco andar naquela bicicleta. Não façam isso. As moleque querem comprar uma daquela, hein? Não façam isso, por favor. Se for comprar uma bicicleta, compre uma com quatro rodas. Que aí não tem problema. Uma de duas. Se for comprar uma de três rodas, tá lascado. Ed Lopes, confeitaria e artesanato. Obrigado pela presença. Feliz ano novo pra você. O Natal já passou, mas que o seu Natal tenha sido maravilhoso. E no ano que vem tamo junto. Continua vendo nossos vídeos, hein? Obrigado. Viu? E tá ficando grande, mas eu tô falando todo mundo aqui. Eu não tô falando só abobrinho, não. Player Now, meu querido! Ah, o Player Now faz um vídeo de caminhão, mas você corre demais, hein? E você vai ser mortado. E na hora que você entregar a carta, eu acho que você vai ter mais coisa pra pagar do que pra receber. B.L. Souza Faz. O B.L. Souza Faz ali. Olá, meus amigos, não sei o quê, não sei o quê. A melhor parte dos vídeos dele é a hora que ele tira o óculos. É B.L. Souza Faz. É nóis, hein? Tamo junto, meu querido. Ives Onliner. Ives, parou de vir em coisa pra mim. Aí o dia que você me cobrou no comentário, eu já fui lá e ativei o sininho e já marquei os vídeos seus pra me ver. É que tem uns que é live também. Eu vou ver uns pedaços. Na hora que eu ver lá que o YouTube falou que eu já vi bastante, deixo um like, um comentário. Tamo junto, meu querido. Geração Eleita é um exemplo do canal que eu falei pra você. E se você digitar só Geração Eleita, não aparece o canal deles. Aí você tem que digitar Geração Eleita Canal. Aí aparece o canal deles. Como eu já tá assim, a hora que eu digitar Geração Eleita, já aparece lá naqueles negócios do YouTube. Geração Eleita Canal, eu clico e vou no canal deles. Mas se eu digitar só Geração Eleita, não aparece vocês. Mas nós tamo junto, grande. Ok? 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 E a filhota suas também. A menina do balé, tá? Não é Mirela Santos, não, né? Vou mandar um abraço pro vlog da Mirela Santos, que não tá aqui. Mas tudo bem. Mandar um beijo pra ela. Isso daqui é os comentários recentes do canal, viu galera? Eu fui, 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 fui. A hora começou a repetir, eu parei. Tio Lelias! O tio Lelias é de Jaú. Ele diz que é negócio de pescaria, de coisa. Ele quer fazer um vídeo junto? Não sei com o quê. Não sei se a minha mãe pesca, ele quer pescar com a minha mãe. Minha mãe não vai no pesqueiro. Minha mãe vai nos riozinhos, corguinhos, tem, lembra? E pesca. Aí minha mãe é coisada. Vocês viram no vídeo do coisa, né? Eu vou fazer um dia ano novo também. Minha mãe é coisadíssima. Ela gosta de churrasco. O meu tio, o Papai Noel, o Camilão, explicou o negócio da picanha e por aí vai. Renato Cortas e Vasos. Obrigado, Renato, pelo comentário do vídeo. Você está aparecendo aqui porque você comentou no meu vídeo e eu vou no seu canal também. Ok? Ok? Tem aqui a Simone Sinis. Ela não tem canal. Mas ela viu lá o vídeo, eu passei no Catute, já meteu o fumo em mim. É, o pé da cachorra é sensível, não pode queimar, não sei o quê. Mas eu sei disso. Eu trato ela como se eu tratasse a mim mesmo, né? Eu trato ela melhor do que eu trato a Miss Bolinha e o Robinho. Porque ela é um animalzinho, não tem ninguém, não tem coisa. Não está nada. Mas, Simone, fica sossegado que a gente trata bem os cachorrinhos, as coisas. E está tudo beleza, ok? Um beijo para você. Feliz ano novo. Você, puero, não sei para os fichos que você tem. Não sei se você tem três, quatro, cinco. Sei que nem até um queixinho que tem quinze, tem uma creche no barraco. Mas, enfim. Obrigado, viu? Você apareceu aqui. Onde eu parei? Maranha Games. Maranha Games? Maranha Games? É, Maranha. Mostar, joga o Fortnite também, esses negócios aí. Mas vai lá ver seus vídeos, ok? Kelly Lopes. A Kelly é mentirosa. Se ela falar para vocês em algum vídeo, ela fizer algum vídeo falando que eu estou devendo depilação íntima, essas coisas. Mentira, mentira. Ela e o Leandro é tudo assim, ó. Para mentir comigo, para coisar, para me aparecer nas notícias polêmicas de coisa. Mas nem isso acontece, tá bom? Kelly, um beijo para você, para o seu filhote, para o seu marido. E feliz ano novo para você também. Goiaba, 16. Goiaba, eu vi o vídeo que você mandou o ano para mim, tá? Só que você tem que fazer mais vídeos. Você não está fazendo vídeo. O que está acontecendo? O seu bonequinho pegou a hora que você não está querendo trabalhar. Você não está pagando direito, moleque. O ratinho. Vê direito, hein? O bombinha. Bombinha, se ele não estiver coisando, estamos juntos, ok? Vamos para a vida selvagem aqui. Vida selvagem, selvagem. Selvagem, selvagem. Tira o segundo selvagem. Deixa sua vida selvagem. A não ser que tem já, né? Aí fica complicado. Tem que mudar o nome do canal, aí não dá certo. Eu pensei em mudar o nome do meu canal, mas eu não vou mudar mais não. Vou deixar assim. Porque depois eu fui... É, embaçado. A filha Dex. A filha Dex fez uns vídeos... O que foi o último vídeo que eu vi da filha Dex? É um negócio de 2019 lá. Que vamos esperar de 2019. Negócio assim. Eu vi, viu? Estou falando que eu não vou nos seus vídeos? Você fica indo nos outros vídeos, vendo os que eu comento para ver se eu não fui nos vídeos? Eu vou nos vídeos, sim, viu? Estou seguindo os vídeos. Pode ficar sossegado. É nóis, velhote. Ele é de Curitiba. A filha Dex está sempre junto com nós. Estou indo ali para ver se está gravando o áudio. Cadê onde eu parei? Marilene, Marilene, cadê os músicos, filhota? Você está de férias também? Coisada? O seu, o Aurélio e o Miguel? É? Está coisado? Mas tudo bem. Então, ano que vem estamos juntos. Feliz ano novo para você, viu Marilene? Um beijo. Ela falou outro dia no comentário. Ah, eu tenho um trabalho para você. E depois não falou mais nada. Eu achei que era verdade. Mudei até meu e-mail para ela. Mas acho que era brincadeira. Mas tudo bem. Lulu na cozinha. Eu vi agora o que a Lulu fez, galera. O negócio com sardinha e palmito. Eu gostei, Lulu. Só a palavra palmito já me enche a boca d'água. Obrigado por me prestigiar com aquela visão daquele prato maravilhoso. Você está de parabéns. Foi a Lulu na cozinha ou foi a Lulu Fortunato? Que tem duas, Lulu. Mas é uma das duas que tiver aí. Vocês sabem quem que fez. Que é esse daí. Canal da Jo. Obrigado. Ah, a Jo é muito querida. Deixa nos comentários muito fofos para mim. Obrigado, viu, Jo? Nossa, esse vídeo está ficando coisado. Mas já está acabando, gente. Está acabando, está acabando. Canal da Jo. Vânia Rocha. Obrigado também. A Vânia Rocha também deixa uns comentários muito legais para nós aqui. E o Pc também, viu? Obrigado, Vânia Rocha. Tá bom. Eu agradeço. Fico sossegado. Ele está aqui na minha mão. Pode ficar sossegado. Ele está lendo aqui na parte de trás. Na parte de trás está escrito também um monte de coisa. Aí olha o jeito que ele fica. Ele está lendo, né? Então, Vânia Rocha. Bolaroide. Bolaroide não tem vídeo, não tem coisa. Mas ele é legal. Ele vai nos canais, ele vai nos negócios, ele comentou. Ele vai mais na live. Nos vídeos meus eles não vêm. Vêm em poucos vídeos. Mas, Bolaroide, obrigado. Feliz ano novo para você. Bastante saúde para você. Cuidado com esses negócios aí que você está pegando os serviços. Você está sendo pago com os negócios errados. Ele disse que era pago em... Não, não pode falar no vídeo. Ele é censurado. Bolaroide, fique esperto. Os caras estão querendo passar a perna no C. Tá? Bomboniere Mundial. Obrigado pela presença nos nossos vídeos. Bomboniere Mundial. Beijo para você e para toda a família. E para todo mundo que vê seus vídeos. Que coisa com tudo. E feliz 2019. Rei do Mega Drive. Outro dia eu falei, é seu amigo do meu canal. Rei do Mega Drive. Você faz lives nos horários que embaça para mim não ver. Seu fim de semana não tem como. A hora vez dá para nós ver. Aí é o que eu falei para você das lives. Que é a live muito comprida. Então a live gravada fica difícil da gente ver a live inteira. É legal ver a live durante. Então o que você podia fazer? Faz um, sei lá, tipo, passando a fase tal do tal jogo. Aí você faz um vídeo aí de uns 10 minutos. Não é ver. Você pega, sei lá, faz que nem eu vou fazer. Eu vou pegar a parte das minhas lives. Vou fazer vídeo agora também. Porque tem parte da live que fica legal. Tá? Quando a live é muito grande aí para não assistir tudo inteiro sozinho. Sem comentar. Que não dá para você conversar. Porque na live ainda você conversa e coisa. Mas pode ficar cegado que você mora aqui no meu coração. Ainda mais porque você tem o Mega Drive. Ok? É, tem vários video games, né? É, chupa pão vlog zandinho. Eu não sei fazer vídeo, meu querido. Eu fui lá no seu canal e não vi vídeo novo? Ou eu não fui? Não, eu fui sim. Eu vi você no Instagram. Ah, é no Instagram que eu fui. Mas eu vou lá. Pode ficar cegado. Feliz ano novo. Chupa pão. Gabriela Araújo. Um beijo para você. Você tem um nome muito bonito. Gabriela é um nome realmente muito maravilhoso. Parabéns. Feliz ano novo. E tamo junto com os canal coisando aí. Gente, eu tô parando com esse negócio de ir trocar, hein? Eu, bom, eu parei faz tempo já. Faz tempo que eu parei de trocar. Não tem nada a ver com você, Gabriela. É que eu lembrei agora do negócio aqui e coisou, tá? É um canal que era igual, ficou mexendo o saco aí. Eu broquiei e coisou. Mas pra você, obrigado, beijo e tamo junto em 2019. Pagou o Mosnu. É outro lá do lugar da minha querida aqui. Welcome to Kratai Kitchen. É, eles é daquelas bandas lá que falam bem enrolado. Não é japonês, acho que é vietnamita. É esses lá daí. Outro dia ele fez um vlog lá que ele pegou uns tomates lá numa horta. Acho que nem era dele a horta. Ele cozinhou ali mesmo e comeu. Não pode ficar pegando coisas do Zotem. O Mosnu. É, como que é o nome dele? O Mosnu. Não pode. Misteriosidades. Diz, ah, a Senhora do Medo está de volta, galera. Vocês lembram da Senhora do Medo? Deve estar de volta. Não deu tempo ainda, Senhora do Medo, de ir lá fazer uma maratona. Mas eu vou lá fazer uma maratona. Pelo menos dos 10 vídeos mais recentes seu. Ok? Não, eu vi um vídeo esse dia. Eu vi sim. Eu não lembro o que que é. Ah, os fatos curiosos lá. Os fatos curiosos. É, os negócios curiosos das antiguidades. Eu vi sim. Misteriosidades. Um beijo pra vocês. Seja bem-vinda novamente. E tem aqui o... Cristo. Cristão do dia. Já foi na NSTV. Já foi um monte de nome. Ele ficou mudando o nome. Casou esses dias. Fez ouvir. Ele ficou na NSTV. Fez o nome. É bonita. A mulher dele. Parabéns, viu? Sua família. Muito bonita. Que Deus abençoe. Que o seu 2019 casado seja um 2019 pródigo e bem coisado. Ok? Vamos lá, então. O que 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 tá escrito? O Daniel Roque. Casado com a Tia Paula Silva. É. O que que a Tia Paula diz que precisava no celular? Aí arrumou o celular e parou de fazer vídeo? Ou não tá vindo notificação? Vou ter que ir lá ver. O Daniel, eu vou lá também, viu? Pra ficar sossegado. E pra fechar, o Ceboso Leandro Ferreira Bonecos é o nosso último, mas não menos importante. Um abraço pra você, Leandro. Bastante alegria. Você também tá meio coisado, meio tristão nesses tempos assim, né? Mas fica sossegado, filho. Aí tamo junto. Precisa de alguma coisa, você liga pra nós. Você tem o zap do Coisinha. Você pode conversar com ele. Porque agora é ele que tá lá no zap. A cara do Coisinha. Você não tá no nosso grupo? Ah, você não participa de grupo, né? Mas beleza. Eu deixei o Leandro por último. Porque se ele tá assistindo o vídeo, pra ele ver até o final. Ok, galera? Feliz ano novo pra vocês. Bastante saúde. Bastante felicidade. E não me abandonem em 2019. Porque as nossas coisas... Eu não quero escrita, não quero nada. Eu só quero visualização. Eu quero ver nossos vídeos. Porque nós grava os vídeos pra ver. Eu participei de um negócio aí, de uma promoção aí. E falei pros caras. Falei, eu não quero ir pra Hollywood. Se eu ganhar, tudo bem. A câmera eu quero. E os outros negócios também não tem importância. Eu quero gente que vê nossos vídeos. Se pelo menos 20 pessoas vê nossos vídeos lá nessa promoção, tá beleza. Tá ok. Ok. Feliz ano novo e a gente volta em 2019. Fomos embora coisinha. Fui.